Oi! Estamos aqui filmando a estreia da maconha Se bem que eu sou músico e eu sei as notas Se bem que eu sou músico e eu sei as notas Esse fio tá foda Se bem que eu sou músico e eu sei a amiga Se bem que eu sou músico e eu sei a sua Não só que eu sou músico e eu sei a minha Se bem que eu sou músico e te amo Sim, eu achei que esse fio tá foda E isso vai ser um músico e é sumprindo E esse fio tá foda E esse fio tá foda E aí Música 4, 4, continua aquele primeiro riff, dai depois começa a ficar mais rápido, é o... Então vai cair na hora certa, não tinha mais Não, faz 4, faz 4 dai... Faz a viradona, dai faz 4 comigo cantando, dai depois é o segundo riff Música Não, ah tá, faz a mais... Mais 4, mais 4 Música 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 4 mais 4 Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.